Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim fazer, né, junto com vocês, as canetas, gente, ó. Como eu falei pra vocês, né, ela eu não vou colocar em kit, tá? Vai ser uma lembrancinha bem básica aí com cinco bombons. Vou tá mostrando pra vocês, né, como é que eu vou fazer, tá? Pra você que é novo, pra você que tá chegando agora, meu nome é Ediane, sou consultora multimarca, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, tá bom? Então, primeiramente, ó, fui lá, imprimi essas tags, né, é tipo um cartãozinho, ó, ele é bem grandinho, a medida dele é mais do que 5x5, tá? Foi uma amiga que compartilhou lá no grupo e eu vou estar, né, gente, ó, botando um palito atrás, tá? Ó, é um palito mesmo de churrasco, tá bom? E lembrando, né, pra você que gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o like pra amiga, se inscrever no canal, ativar o sininho e coloca aí nos comentários Se você já fez alguma caneca assim, desse jeito, tá? Ó, virou uma plaquinha. Então, eu vou tá fazendo isso em todos, né, em todos os cartãozinhos, tá? Nos 10 cartãozinhos, porque vai ser 10 canecas, tá bom? E vocês, estão animados para o Dia das Mães? Gente, Dia das Mães vai ser dia 14 de maio, olha que belezura, né? Vai ser muito bom, uma data aí maravilhosa, né? Quanto mais dia melhor para a gente se preparar, cata tudo o que você tem, tá? Cata tudo o que você tem, faz bastante kit, lembrancinha Se você não vende lembrancinha, né, porque eu ouço também muitas consultoras falar, né, que não tem cliente para lembrancinha Então faz kit, monta cesta, hidratante com chocolate, hidratante com esponja de banho, tá? Faz aí o que você tem, não precisa colocar, né, tag do Dia das Mães, se você não quiser, tá? Mas não desista, em nome de Jesus, tá? Então vamos lá, ó, já tô no último palitinho Colando aqui, rápido e ligeiro, tá? Pronto Eu fiz uma aqui, gente, ó Tá vendo que eu fiz uma? Mas eu não vou estar usando assim de início, né, agora Eu não sei se eu vou estar usando esse laço pronto de coração Mas vai ficar bem legal, né? Aí eu não gostei, por quê? Porque, ó, tá vendo? Esse aqui que eu fiz, isso aqui ficou muito pequeno, tá? Então eu não gostei, eu quero algo que apareça mais aqui Então vamos lá Vou estar abaixando aqui para vocês verem As coletas estão aqui E eu vou preencher com o quê? Seda branca, que é mais barato Vou usar metade em cada copo, tá? Cada copo aí, bem rápido Cortei na mão mesmo Não afunda muito a seda não, gente É só, entendeu? Coloca ela com todo carinho Para ela não amassar Tá? Para você não precisar Colocar mais do que Mais do que cinco bombons, tá? E um bora lá Pronto Já coloquei a seda, ó Em todas as canetas, tá? E o que que a gente vai fazer agora? Pegar o palito Ó, a ponta que fura Eu botei para baixo E nós vamos furar No meio da caneca Nós vamos colocar já ele No meio da caneca Assim, ó Tá? Pega ele Com cuidado E fura o papel Toma cuidado Para na hora de você Colocar o palito, né? Não Não fazer com que a seda, gente Ela afunde mais Tá? Segura a seda E vai colocando Deixa eu falar um negócio para vocês Fiquei bem triste, né? Porque na abertura de caixa Que eu fiz com vocês Das caneca Eu contei só as caneca, né? Mas eu não vi Se elas vieram com defeito Ou não E as caneca vieram com defeito, gente Perdi duas caneca Fiquei tão chateada Né? Porque Aí eu vou ter que dividir o quê? O meu lucro, né? O meu lucro, né? Por ter vindo duas caneca com defeito Diminuiu Né? Eu fiquei muito chateada Né? Já falei com o vendedor Mas não adianta Né? Eles não têm O zelo de olhar Tá? Eles não têm zelo Né? Porque pô Duas caneca Com a estampa manchada Aí o que acontece É A estampa em si Tá boa Não é essa daqui não Tá aqui Deixa eu mostrar A estampa Essa daqui Não dá pra ver no vídeo Mas É Essa estampa aqui Ela caiu no meio No meio Da emenda da caneca E Eu não sei o que aconteceu Que manchou aqui o meio Dá pra vocês verem? É porque no vídeo Não amostra muito Mas assim, né? Pessoalmente Tá muito manchada E por mais que seja, né? Ó Viu com esse risco aqui do lado? Eu já passei álcool Já esfreguei Mas não sai, gente E por mais que seja Uma lembrancinha Eu não quero os meus clientes Vindo fazer reclamação Até porque Né? É a nossa É a mãe, né? Que vai ganhar, ó Essa daqui, então Tá muito manchada Pena que não dá Pra vocês verem, tá? Mas eu vou levar pra casa Pra beber água, tá? Porque eu gosto dessas canequinhas Beber suco, beber água Tá? Mas assim É muito triste, tá? É muito triste Porque eles não têm zelo Na hora de separar O pedido, tá? Então vocês fiquem sabendo Já aí Disso Pronto Ó Colocado Ó Segurei, tá, gente? A seda Na hora de pressionar E qual é E qual é Quais são, né? Os bombons que eu vou usar O bombom que eu vou usar é Uma serenata de amor Aí você já vai arrumando Na caneca Um sonho de valsa E um ouro branco Que eu vou colocar logo de frente E Pra não ficar caro, né? E ter mais quantidade de bombom Então eu vou colocar Um amor carioca clássico E um amor carioca branco Tá? Esse Esses, né? Vão ser os chocolates Da caneca Tá bom? Tá assim Tá? Tá assim Qual é o saco que eu vou usar? Como os bombons ficam caindo Eu vou finalizar logo Vou colocar os bombons E finalizar Qual é o saco que eu tô usando? Eu tô usando o saco 25 por 37, tá? Quem não viu o outro vídeo Né? Lá eu embrulhando A caneca da Páscoa Eu vou embrulhar Essa caneca agora Eu gosto muito, ó De abrir o saco assim, ó Gente Na lateral Ele ficou assim E você vai colocar a caneca Aqui, ó Ó O saco eu abri Tá? Eu abri E você vai colocar a caneca Nesse fundinho aqui Vamos lá Vou baixar pra você ver Vou abrir aqui Segurou E agora você vai pegar Vai levantar um pouco O palitinho Porque o palitinho Ficou aqui embaixo Ó Pegou tudo E vai levantar Porque o palito É que vai dar O charme No presente Ó, gente Edijane Qual o laço Que você vai colocar? Gente Eu decidi Colocar Laço pronto mesmo Tá? Pra ser bem rápido Vou botar o laço pronto aqui Ó Ó Aí fica esse fundinho aqui, ó De saco Vocês estão vendo? Aí eu venho aqui E boto pra trás E agora a gente ajeita, né? Ó Tá? Achei que ficou bem legal Vou fazer todos E já volto pra mostrar pra vocês Gente Canecas finalizadas, tá? Olha como ficou uma gracinha Tá? É só mimuzinho, gente Nada demais Laço Né? Vocês viram que eu comprei esse laço aqui Em promoção no caçula Caneca bem baratinha Tá? Olha como uma etiqueta maior Faz diferença Agora sim, ó Mostrou É isso que eu queria Tá? Vamos lá Quanto vai vender, Edijane? Quanto foi o custo? Eu somei tudo, tá, gente? Saco O laço Palitinho Com a etiqueta O custo pra fazer essa belezura Foi R$7,08 Tá? R$7,08 Quantos bombons? Cinco Sortido Tá? Cinco bombons sortidos Por quanto você vai vender, Edijane? R$14,00 Tá, gente? R$14,00 É... A margem de lucro é de 49%, tá? 49% Ganhando em cima, né? Dessa lembrancinha aqui Linda Tá? Não é porque, né, gente? O copo é de plástico, né? Bem simples Que a gente não vai dar um tchanzinho, né? Olha só Eu amei essa etiqueta Onde você catou ela, Edijane? Lá no grupo do Telegram, ó No papel vem essa opção clarinha E vem essa opção aqui, ó Com azulzinho, tá, ó? Ela é maior do que 5 centímetros, tá, gente? Ótimo pra fazer essas plaquinhas Olha só que gracinha E todas ficaram iguais, tá? Desse modelinho aqui Eu só tinha dois Eram os últimos Aí eu botei o restante desse aqui mesmo Não ficou feio, não Tá? Então foi esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aí pra estar ajudando a amiga E que Deus te abençoe, Henrique, abundantemente Tchau